Oi pessoal, sou o Marcelo Meirelles, Secretário de Estrutura Financeira e Projetos do MCTI. A gente está aqui no Rio de Janeiro, na Rio Innovation Week, que é a maior feira de inovação da América Latina. Aqui no Pia, Mauá, um quilômetro de espaços sucessivos falando de inovação. Aqui nós temos o que há de melhor em inovação no país. Empresas, fundos, instituições, governo, academia. E dentro desse espaço, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, por meio da Cefip, criou um espaço de matchmaking. O que é isso? A Cefip trabalha buscando mudar a matriz de financiamento de ciência e tecnologia no Brasil. E essa mudança de financiamento foi feita, essa mudança de matriz foi feita por meio da implementação de muitos instrumentos do Marco Legal de Inovação. Também nós trabalhamos criando regulamentações para debêntures incentivadas, fundos de endowments. Criamos uma sistemática para a medida de DRL nos nossos projetos, uma coisa que é inovativa, muito importante para o país, para os nossos projetos. E a gente traz tudo isso apresentando dentro da plataforma InvestMCT, que está ali atrás e o endereço eu convido todos a conhecer, invest.mcti.gov.br. Nós integramos aqui dentro desse espaço uma oportunidade de juntar projetos. Então aqui nós temos unidades, hoje mesmo nós temos duas unidades do MCTI que vão apresentar seus projetos para potenciais cofinanciadores. Nós trazemos para cá, aqui atrás está acontecendo lá de fora, uma coisa que nós chamamos, seria uma espécie de pitch ou matchmaking, que alguém apresenta a oportunidade de projeto, alguém apresenta a oportunidade de financiamento. Com isso a gente está colocando o MCTI para participar na maior feira de inovação da América Latina, para que a gente possa continuar perseguindo esse trabalho de reduzir o espaço que existe entre a posição brasileira nos rankings internacionais de produção de conhecimento científico e a nossa posição no ranking mundial de inovação. Em 2019 nós pegamos o país em 72, hoje nós já somos 64, já é um grande avanço. Agora precisamos continuar melhorando cada vez mais. Então quem estiver aqui pelo Rio, venha conhecer Rio Innovation Week e aqui o espaço de matchmaking da Cefip, da MCTI, com uma vista maravilhosa, Bahia de Guanabara, fundo, Museu do Amanhã, Ponte Rio Niterói. É um visual muito bacana para que a gente possa trazer boas energias para essa nova face de financiamento de inovação. Grande abraço a todos aí. E aí E aí